O canal é isso que você é? E você medindo que é cego, moleque? É o quê? É o quê? Você roubou a Cacau de mim e ficou cercando? Eu não roubei coisa nenhuma, Daniel. Você que não segurou a Cacau. Eu sou analfabeto, filho da mãe. A Cacau não é pro seu bico, né? Eu não sou analfabeto. E a Cacau tá muito feliz com um homem de verdade que nem eu. Daniel, eu não vou apoiar aquela água, Daniel. Eu não vou. Me deixe em paz. Sai do meu caminho. Sai do meu caminho. Esse cabeça de vento, meu, é uma carraspana. Lorenzo, 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 acorda, Lorenzo. Calma, Bento, calma, Bento. Vamos levar ele pra casa. Eu nunca mais fazia isso comigo. Quase morri do coração. Vou ter metade dessa vila doida atrás de você. Achei que eu tinha te perdido. Desgraçado. Não, está sendo burro. Irresponsável. Vai descansar a sua vida. Pode morrer e levar um tiro. É, se eu morrer, pelo menos vai ser por uma boa causa. É o único filho. Minha pessoa. Que tem no mundo. Calma, calma, mamãe, calma. Sim, eu tinha tantas ideias. Pagueira comigo. Mas eu quero que ele vai melhor. Porque assim, por um bom tempo, não vai ter casamento nenhum. Desgraçado. Maredeito. Egoísta. Tufio. Egoísta. Para. 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 Eu não vou fazer isso. Eu vou lutar pelo amor. Invejoso. Você é um amigo da onça. Nosso casamento. Só isso. Fica longe da Letícia. Está me ouvindo? Fica longe. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Mentiroso, mentiroso. Treia na Letícia. Lorenzo. É só ele que está com pena. Acorda para mim, cabrinho. Vai ficar lamendo as próprias feridas até quando? A ver que reagir, Lorenzo. Reage, no? Reage. Para com isso, mamãe.